A campanha promovida pela Assibs, Ponto de Sor, 35 anos de cidade, chegou ao fim e foi um verdadeiro sucesso. Terminou com o sorteio dos talões vencedores no Teatro Cinema em Ponto de Sor. De forma a cumprir as regras impostas pela Direção-Geral de Saúde, foi permitida apenas a presença a 100 pessoas, que foram presenteadas com uma breve atuação da Orquestra de Harmónicas, que cumpriu a tradição de atuar no dia em que Ponto de Sor celebra o aniversário da elevação à cidade. O primeiro prémio, 500 ou 100, cartão presente para compras no comércio local, tem o número 18-588 e vai para o Sr. Vítor Alves. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. 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 Esta foi uma iniciativa inédita. Pela primeira vez há sempre desenvolveu uma campanha deste género. Como é que correu? Correu muito bem, sobretudo com uma adesão extraordinária por parte das pessoas, por parte de quem, de facto, privilegiou ainda mais nesta altura o comércio local. Este tempo de pandemia que estamos a viver tem obrigado também a um processo mais especial, que as duas empresas tenham-se preparado de forma diferente para algo que nunca ninguém podia perceber. Correu muito bem, a adesão dos estabelecimentos correu muito bem e, sobretudo, acho que foi importante marcar este 35º aniversário da evolução do Ponto Sor da Cidade de uma forma diferente, com uma iniciativa que vai de encontro àquilo que é o cerne da nossa economia local, que são os nossos empresários, que são as nossas empresas, que são o nosso comércio. Na sua perspectiva e de acordo com aquilo que já está organizado dentro do trabalho na CIPES, esta iniciativa vai ser repetida ou alguma coisa de género vai voltar a acontecer? O futuro é que vai dizer, mas eu penso que sim. Eu penso que o balanço que fazemos desta iniciativa e desta atividade é tão positivo que estou convencido que ele pode marcar, entre 20 e 20, nos próximos anos, a sinalização das comemorações, da elevação do Ponto Sor da Cidade. O que é que achou desta iniciativa da Açã? Acha que isto contribui muito a aumentar as vendas na loja ou na Amporia? Sim, sim. Na sua perspectiva, esta iniciativa deve ser repetida? Sim, porque pensamos que sim, que possa ser repetida, porque gostou hoje. Estou bastante satisfeita. Fernando, esta foi uma iniciativa inédita, e como é que foi recebida por parte das clientes na loja? Foi bastante bem recebida, foram muitos clientes de fora, gostaram muito da iniciativa, realmente bem. Notaste que corre algum acréscimo nas vendas, em consequência desta campanha? Algum acréscimo, não foi muito, mas alguns. Sugestões para vossas iniciativas? Vê-lhes de dar em continuidade? Acho que não é bem. O desafio que eu faço a todos os condutoresses e a todos aqueles que nos visitam, é sobretudo que privilegiem cada vez mais o comércio local, porque é privilegiando o comércio local que nós conseguimos dinamizar o emprego, e é entre amigos que nós temos que contar para enfrentar os próximos meses e os próximos anos que aí vêm. Todos devemos contar com todos. Obrigado.